A CIDADE NO BRASIL Às vezes eu te acho tão complicada Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor De um coração tempo eu sofro pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, se está pensando Pois quero que saibas que em ti não parou de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar, conforta essa emoção É um bar de dançar Você está curtindo o que nos afasta e só aumenta a dor De um coração tempo eu sofro pra ter você Se eu não te vejo, fico a suspirar Imaginando onde você está, se está pensando Pois quero que saibas que em ti não parou de pensar Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens Não me deixa meu bem, não me ilude Vem me abraçar, aquece meu coração Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar, conforta essa emoção E acende o fogo dessa e só aumenta a dor